Meu coração tá disparado, meu corpo tá viciado Nessa louca adrenalina que me faz arrepiar Meu sangue ferve nas veias quando você me incendeia Vem me amar Eu sou vidrado em você, química perfeita Não consigo entender, é impossível te dizer não Você criou as regras, estou na palma das suas mãos Tô me arriscando pra...